Fala Criador, sou o Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitar, como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. Hoje o nosso assunto está muito legal, vamos falar sobre como colorir os canários amarelos. A gente fala muito dos vermelhos, mas vamos falar também dos canários amarelos, para você ter canários amarelos cada vez mais bonitos aí na sua criação. Eu estou com o perfil lá no Instagram, arroba Canário Qualitar. Me segue lá, estou postando foto de algumas árvores, estou postando foto dos criatórios lá. Está muito legal, o pessoal está gostando bastante. Então segue lá, arroba Canário Qualitar. E aí os canários amarelos, como vamos colorir os canários amarelos? É bem mais simples do que os canários vermelhos, sabe por quê? Porque a base da alimentação dos canários já tem o que eles precisam para se colorir bem, para colorir bem, ter um amarelo bonito, que é a zeaxantina e a luteína. Hoje, através de estudos, a gente já prefere oferecer alimentos que tenham mais luteína e menos zeaxantina, para a gente poder ter a tonalidade boa do amarelo, a tonalidade desejada para os concursos. A zeaxantina atrapalha um pouco, porque o canário costumou passar um pouco da tonalidade de amarelo ideal para o concurso. Mas vamos supor que você tenha aí no seu criatório os canários amarelos, você não está preocupado com a competição. Então, a couve, o milho, as próprias sementes, as sementes negras têm um pouco mais, mas a soja, tudo isso tem luteína e zeaxantina. O milho tem um pouco mais de zeaxantina, então hoje, vários criadores têm evitado de oferecer milho. Só que, por exemplo, a farinhada, grande parte das farinhadas que a gente tem no mercado, elas têm a base da proteína delas é soja, e a soja tem o corante amarelo e tem o milho amarelo também. Tanto é que algumas marcas de farinhadas já estão utilizando o milho branco para poder fazer a farinhada. Então, é o seguinte, como a gente hoje fala muito em competição, então algumas fábricas estão fazendo algumas farinhadas isentas de corante. Então, por isso eles usam ali o milho amarelo. Então, basta você fornecer aí gema de ovo, couve, as próprias sementes, tudo isso que eu falei vai dar uma cor legal para as suas aves aí. Você tem que tomar alguns cuidados, é lógico, por exemplo, se você oferecer couve todos os dias, observe se as suas aves estão ficando com diarreia, alguma coisa desse tipo, pelo fato de ser muito forte, um alimento muito forte. Então, pode atrapalhar. Se você ficar dando a gema de ovo também, todos os dias, observe se vai acontecer alguma coisa através das festas aí, você consegue observar. Mas tudo isso que eu falei, esses alimentos, depois pesquisa no Google também, eu sei que você está buscando se informar, ser uma pessoa informada para ter aves cada vez melhores, então se informe, busque ali no Google, faça uma busca ali quais alimentos contêm luteína, quais alimentos contêm ziachantina, para você ver quais os alimentos que você pode oferecer para as suas aves. Na criação dos vermelhos, a gente evita de oferecer para os vermelhos os alimentos que contêm os corantes amarelos, tá joia? E no caso dos amarelos, é muito simples, porque basta você não oferecer o corante vermelho, que é o carofil ou a canta xantina. Então é muito simples, é só você manter ali uma alimentação normal. Agora, vamos supor que você está criando, pensando em competição, você está criando para competir. Então você, na competição, os mínimos detalhes, eles valem muito. Então você precisa que a sua ave, ela tenha uma boa coloração. Então o que você vai fazer aí? Você vai adquirir um produto que se chama luteína. Hoje está muito simples, é muito fácil você encontrar esse produto. A luteína é esse produto aqui, que é o corante amarelo, é o corante amarelo, é esse produto aqui. Olha aqui para você ver, esse produto aqui é a luteína. O que você vai fazer? Você vai misturar esse produto aqui na farinhada da sua ave. Então, tanto na farinhada seca, quanto na farinhada umedecida, você vai ofertar esse produto aqui misturado à farinhada. Então o que você pode fazer aí? Hoje não se tem formado, igual por exemplo, no caso dos vermelhos, A grande maioria dos criadores oferecem 10 gramas para cada quilo de farinhada. 10 gramas de carofil ou de cantaxantina para cada quilo de farinhada. No caso da luteína, cada criador que você perguntar, ele vai falar uma quantidade para você. Olha, eu coloco só 3% de 3 gramas de luteína para cada quilo de farinhada. O outro vai falar com você assim, não, eu já coloco 5 gramas de luteína para cada quilo de farinhada. E o outro já vai falar, não, eu aqui no meu criatório, eu coloco 10 gramas de luteína para cada quilo de farinhada. Então, por quê? Porque os criadores, eles foram fazendo experiências, como é um produto mais novo, né, sendo utilizado, já tem um bom período, mas é mais recente, Então, ainda, os criadores ainda não chegaram numa conclusão. Até porque a grande maioria dos pássaros não recebem só a luteína na farinhada, recebe também couve, recebe gema de ovo, então acaba desbalanceando isso aí. Então, o criador, ele vai fazendo alguns testes para ver o que vai ser melhor no plantel dele. Então, vamos supor que você faça os testes aí e ache que fique legal 5 gramas de luteína para cada quilo de farinhada. Então, é esse maneiro que você vai ter aí. Aí, o que você vai fazer? Na farinhada seca que você oferece para as suas árvores, que vai ficar sempre disponível aí, então, você vai colocar já a luteína disponível para eles, para os amarelos. E a farinhada umedecida, que são canários vermelhos, eu estou falando, eu não dou luteína para isso aqui, é só um exemplo, tá? Aí, na farinhada umedecida que você coloca para o canário todos os dias, vai ter também a mesma farinhada com luteína, porém, com um pouquinho de água. Nessa, que é úmida, é interessante você colocar óleo também, coloca um pouquinho de óleo ali na hora que você está misturando. Eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu ensino como que eu faço a farinhada aqui para os canários. Então, basta você assistir esse vídeo, que você vai ter uma noção. E o seguinte, é só acrescentar mais a luteína. Em vez de colocar carofil, você vai colocar a luteína, ok? Na quantidade que você vê que é melhor aí para a sua área. Tente essas três, ou três gramas, ou cinco gramas, ou dez gramas para cada quilo de farinhada. Isso se você cria para a competição, ok? Se você não cria para a competição, hoje nós já temos no mercado algumas farinhadas já amarelas, já com corante amarelo. Eu tenho farinhadas de muito boa qualidade, já com corante amarelo. Então, você não precisa comprar a luteína. Você vai comprar a luteína, se quiser comprar tudo bem, se quiser com o dinheiro sobrando aí, tudo bem. Mas se quiser fazer uma economia, você pode comprar direto uma farinhada que já é amarela, porque essa farinhada vai ajudar também os seus canários a ficar com a cor legal. Agora, se você cria para a competição, aí sim, é bom você comprar a luteína, porque ela vai te dar um potencial melhor na coloração das suas aves, ok? Aqui, eu tenho alguns ágatas. Eu tenho um ágata amarelo mosaico ali, um nevado e um amarelo intenso. Um ágata amarelo intenso. Então, é o seguinte, só para você ter uma noção do que são os amarelos, né? Porque, às vezes, a gente fala amarelo, você pensa que é só aquele canário, o amarelinho ali não. Não, mas tem os canários melânicos também, que são os canários negros, né? Que eles têm, ou marrons que têm amarelo também, ok? Aqui, é uma experiência que você me fez fazer para poder te mostrar o que é essa diferença aí de corante amarelo ou vermelho. Esse canário aqui é um canário vermelho intenso. Só que ele foi criado com os ágatas, então ele recebeu corante amarelo. Ele recebeu corante amarelo. Então, olha, primeiro, o que aconteceu com ele quando ele era filhotinho? Ele ficou amarelado, tá vendo? Ele recebeu corante amarelo, então ele ficou amarelado. Tá dando para ver aí, né? Espero que sim. Há uma coisa. Quando eu passo os vídeos para o YouTube, aí perde um pouquinho a qualidade. Então, por exemplo, provavelmente você está vendo o amarelo um pouco mais fraquinho, o vermelho também talvez seja um pouco mais fraco, perde um pouquinho a qualidade, tá? Eu não faço nenhum trabalho aqui de edição para poder melhorar a cor, então vai do jeito que está, tá joia? Ao vivo é bem diferente. Quem chega aqui e vê ao vivo, vê que, de fato, as aves têm uma cor muito melhor do que no vídeo. Mas é só para questão didática, assim, eu gosto de tentar explicar bem direitinho para você aprender. Aí, o seguinte, depois que eu tirei dos pais, esse filhote, ele começou a receber o carofil. Então, olha o que aconteceu. Ele começou a colorir. Então, ele começou a colorir de vermelho, tá vendo? Onde era amarelo, começou a colorir de vermelho. As penas das rebiges e das retriges dele, ele até perdeu as peninhas do rabo, tá vendo? Vai nascer, vai nascer vermelhinha. Mas olha aqui, as penas da asa dele, se elas não caírem, elas não vão ficar vermelhas. Elas vão ficar nessa tonalidade, branco, porém, está um pouco amarelada, né? Porque eles comeram, ele comeu corante, então está um pouco amarelada por causa disso. Mas essas aqui, se não caírem, não vão ficar vermelhas. Só depois da reprodução, na muda de penas do ano que vem, que essa ave vai cair essas peninhas aqui e vai colorir de vermelho se estiver recebendo carofil. Tem uma foto que o pessoal faça direto de um canário que ele é amarelo. Ele é um mosaico, porém, ele é todo amarelo. E a máscara, o peito, o uroquijo, os ombros dele são vermelhos. Isso não existe, tá joia? Imagina isso aqui, ó. Imagina que se eu tivesse feito com esse canário aqui, olha a cabeça dele. Está vendo aqui, ó, como tem uma máscara meio que amarelada? Vamos supor que esse canário fica todo amarelo, todo vermelho. E a máscara dele aqui eu conseguiria deixar amarelo, ó. Basta você arrancar umas penas aqui e fazer isso. Eu não vou fazer isso porque eu não vou maltratar o bicho. Mas basta fazer isso. Aquilo lá foi feito isso. Se não foi uma foto que eu vejo é Photoshop, a outra simplesmente foi feito isso. Eu já vi canários assim. Então é só para você ter uma noção de uma ave que recebeu os dois corantes. Ele recebeu tanto o corante amarelo quanto o corante vermelho. Então ele coloriu. No caso do corante amarelo, o canário com o lipopromo vermelho, o organismo dele não faz depósito de corante. Então ele precisa receber o corante todos os dias. Já no caso do amarelo, ele faz um depósito se ou na pele ou na gordura. Então o que acontece? Se cai uma peninha e tem corante ali na gordura, por exemplo, então o organismo vai usar aquele corante que está armazenado ali, que está guardado ali, para colorir a peninha. No caso do vermelho não, mas o amarelo faz isso. E como que você vai fazer para colorir os seus caralhos amarelos? É simples. Basta você oferecer o corante para eles, a alimentação com o corante amarelo, durante todo o ano. Todo dia ele pode receber. A alimentação pode estar na muda, pode estar na reprodução, pode estar no período de repouso. Tanto faz. Ele pode receber durante o ano todo para ele colorir bonitinho. A partir agora do ano de 2019, foi aberto uma exceção que os caralhos amarelos, os caralhos hipocrômicos, eles vão poder competir com a asa branca também. Aí basta fazer o manejo que a gente faz com o vermelho e o mosaico de asa branca. Aí eu tenho um vídeo aqui no canal que se chama Como Colorir o Canário Vermelho e o Mosaico. Na capa dele está o seu manual do vermelho e o mosaico. Eu explico passo a passo para você poder colorir o seu caralho vermelho e o mosaico. Mas para você ter uma noção, basta você substituir ali o carofil pela luteína. Aí você vai saber o que você precisa fazer. Ah, Carlos, eu não quero fazer vermelho de asa branca. É o mesmo manejo. Eu quero fazer amarelo de asa branca. É o mesmo manejo. Basta você substituir ali, se for o seu canário que for amarelo, basta você substituir ali o carofil ou a cantaxantina pela luteína. Então, a partir de 2019, esses canários poderão ser enviados para o concurso para observação. A partir de 2020, aí já vai poder competir com eles. Aí já vai ter julgamento dessas aves. Então, muito legal, porque é mais uma opção para os criadores de amarelo. Então, é basicamente isso. Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, clica em curtir. Curte isso aí, porque é muito legal. Não sei se sabe por quê, porque aí o YouTube passa esse vídeo para outras pessoas que estão precisando de informação também. Então, clica em curtir. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal. Quando a gente chegar em 10 mil inscritos, nós vamos fazer uma promoção aqui no canal. Então, já clica em inscrever-se também. Só você clicar nesse botão vermelhinho em inscrever-se, que você vai ficar inscrito. E clica nesse sininho, porque todas as vezes que eu lançar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai te informar que tem um canal e você vai receber as informações em primeira mão, ok? Lembrando, me segue lá no Instagram, arroba canariu qualitá. Coloca aqui nos comentários se você gostou dessa experiência que eu fiz aqui. O que você achou dessa experiência que eu fiz aqui, para poder mostrar para vocês. colorindo um canário tanto de vermelho quanto de amarelo. Lembrando o seguinte, eu desperdicei um canário que podia ir para a confissão para poder fazer isso aqui, para mostrar para você. Então, coloca nos comentários aí se você achou interessante esse canário que ele é vermelho e amarelo ao mesmo tempo. Na verdade, ele é um canário vermelho, mas por causa do corante, então ele ficou amarelo e vermelho também. Coloca nos comentários aí o que você achou desse canário aqui. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fica com Deus!